O senhor já foi, foi premiado aí, não foi? Agora não é Sábio Mago. Sábio Mago? A gente gosta de ir embora daí. Até o pré-carnaval, de bala e de... Já? Começou, foi? Foi só o pré-carnaval, foi? Tá meio bonito, não dá pra dar uma na minha cabeça, não. Cabe não, mano. Cabe não? Cabe não. Ai, Deus. Tá meio pequenininho, ó. É, meu irmão. Ai, tá batendo. Doeu, pô. Doeu? É, pô. Tá bom, não. Nem mais não. Nem, calma aí. Botar um talcinho pra deslizar mais. É, preciso conectar. Puxei bem aqui, mano. Às vezes... Às vezes bota na cara dos outros. Ela pode ser bom, mano. Vamos lá. Faz quanto tempo que ele tá sem andar? Faz. Como assim? Quanto tempo ele tá sem andar? Oito meses, né? Oito e dez de hoje. Pronto. Eita, tá contando os dias, né? É, lógico. Tá de volta. Segura. Isso. Eita, que beijo que tá na... Vamos ficar em pé e vai descer mais, viu? 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 Já andou naquele dia. Bora. Vamos fazer um treinzinho. Tanta peso, pês. Primeiro fique só em pé. Vê se tá afilado mesmo, certo? Bote um pé do lado do outro. Igual, né? É. Vem um pouquinho pra frente, vem. A diferença, né? É. Ok. Se você se lembra que a gente falou que tem que esticar o joelho, né? Quando o senhor estiver em casa agora, vai esticar. Relaxa aqui, ó. Bota peso aqui não. Bota aqui, segura aqui, ó. Ó, vamos botar o joelho pra trás. Tente botar o joelho pra trás. Não estica, né? E é porque na cama que eu boto ele, é estirado. É, mas é porque o coto é curto. Aí ele fica assim. É, mas com o tempo ele... Mas agora, como o senhor vai botar, ficar sentado, aí o senhor vai pegar a prótese e vai fazer assim, ó. Ficar aqui no cinto, ó. Porque aí ele vai esticar aqui o joelho. Entendeu? Vai esticar bem. Ficou muito tempo sentado na cadeira de roda, aí ficou com o joelho fletido. Tendo dentro de casa, eu vou lá no... Vai indo. Aí, vai, o tempo é queimar aqui. Vai, ele quer dizer. Tem um colega meu lá que disse que ele... Isso, Chico, vai. Boa. Boa. Quando eu tinha dentro de casa, o senhor ia ver. Pois é, rapaz, o cara desfazia, cara. Eu fiquei com medo, não vou mentir. Não vai, não. Se usar um pouquinho, um pouquinho, é igual um sapato. Você compra um sapato, se você passar um... Meu, coisa boa. Não tem chacanho mesmo no céu. Ixi. Pera do Fortaleza. Pera do Fortaleza, rapaz. Não tem uma do Fortaleza, não. Sabe o que é que você tem? Um raio? Cuidado, ó. Presta atenção. Viu? Vamos lá. Pera aí. Dei a passada normal. Controle a perna, sabe? Para ela ficar alinhada, para ela não vim para dentro, porque ela está querendo vim para dentro, ó. Eu respeito, porque dentro de casa, para não andar cá, eu vou andar com ele direto, só dentro de casa. Está entendendo? A partir de hoje, na cadeira, eu não vou andar mais perto. Ah, muito bem. A partir de hoje, eu não vou andar mais na cadeira de volta. Uma cadeira, ela foi mil pontos, é vagabunda, essa moda dela, ela traz todas as duas, direto. Você está entendendo? Estou entendendo. Está lá a cadeira. Você quer doar? Olha aí, ó. Ah, doar. Aqui vai perder. Daqui a uns dias, gente, quando já estiver todo aprumado, aí vende a cadeira. É mais para ter comprado. Mas eu falo, vocês não tem moço? Dois dias, na cadeira. O cara chegou com a cadeira, o irmão dela, com a cadeira de alta, boazinha. Aí, o andador. Ganhou? Ganhou. Pode deixar, pode deixar. Ó, bora do andador, para a gente fazer um treino, porque você acabou de dizer que não vai mais usar a cadeira do troco, então a partir de hoje, seu amiguinho é o andador. Abre a porta aí, por favor. Abre-se, ó. Isso. Não pode ser muito lá na frente, não. Pronto. De pouquinho em pouquinho, ó. Marro menos aqui. Ó, pessoal. Bote o andador mais na frente, ó. Pronto. Daqui, ó. Tem que pegar na pontinha do pé. Aí, só dá a sua passada. Leva o andador, leva o andador. Isso. É uma passada e leva o andador. Não. Dá uma e leva. Dá uma. Isso. É uma passada e leva o andador. Pode levar. Leva o andador. Isso. E leva. Aí faz dois, né? Vai. Leva. Boa. Eu vou pra que lá não. Pode ir até ali e caminhar. Ver se vai doer alguma coisa. Viu, chefe? Dá uma caminhadinha pra gente fazer logo o teste. Não. Não quero que seu sinta dor, não. Porque se sentir, a gente já vai ter que saber se machucou alguma coisa ou não. Viu? Aí, o teste é agora. Muito bem. Tá cansado? Não. É. Pode ter cansado que eu vou andar. Nesse momento, tá doendo alguma coisa? Tá não, né? Tudo filé. Eu sou sincero, eu pensei que quando botar, saia o andador. Ia doer, né? Ia doer, não vou mentir. A gente vai só ali e volta. Quando eu andar de moto, esse lado aqui é que eu vou descer, né? Quando andar de moto? Sim. É o lado que vai descer, é esse que é o lado do descão. Sim. Aí eu pensava de doer. Pronto, aqui eu alevo ele na frente, é assim? Isso, para dar uma passada. Levanta o joelho e estica. Estica o joelho, dá um chutinho, como se fosse dar um chutinho. Isso. Para poder esticar esse joelho. Aleva ele aqui para frente. E o chutinho, o chutinho. Isso, boa. É, tem aí, ó. Bora, faz a curva aí, volta para cá. Deixa eu ir mais ali. Não, tá bom, vamos. Vamos ver se não machucou nada, viu? Devagar, vamos. Ó, pisa no chão, homem. Ah, tá. Usa a perna, pisa no chão, usa a perna. Eu vou andar logo na rua. Vai. Vamos, fica. Vai. Devagar, calma. Respira, respira. Bora. Aí, dá na ele. Vem, isso. Vou andar logo. Vem, traz o andador. Traz o andador para o meio. Isso. Aí, dá para ir logo ele. Traz. Boa. Traz o andador. Traz o andador. Isso. Pronto, galera. Você aprende aí. Só a passada aqui está grande. Não precisa ser grande desse jeito, não. Isso. Vem. Boa. Vai. Comendo. Vai de novo. Deixa a perna. Olha para mim, olha. Não olha mais para ela, não. Isso. Não tenha medo, não. Não tem buraco, não. Olha para mim. Você tem que botar a cadeira. Vamos ver se machucou ou não foi isso. Vai. Sentar um pedacinho, descansa, certo? Se você machucar, eu vou... Eu sei. Oh, pera aí, mano. Já tinha sentido. A cadeira chegar, ó. Não, eu estou segurando aqui. Cai não. O pé não é bom. Está bom, né? Vamos usar ele direto. Vou usar o vácuo, né? Segura aqui. Passa com isso aí. Vocês têm que ser todos assim, né? Como? É, tênis desse jeito, é. Aquele outro não pode não, né? Oi? Aquele outro que é sapatinho não pode não. Não, reto não pode não. Pode não. Reto não. Tem que ser... Igual aquele que você trouxe naquele dia não dá certo, não. Mas com o tempo eu posso usar ele, né? Ó, aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Tudo ok, está vendo? Nada vermelho, ó. Nada, nada, nada vermelho. Certo? Não está machucando nada. Só em botar a perna, a gente já sabe se raizar certo. Isso, é verdade. Está entendendo? Tá bom. O meu amigo lá, ele disse que antes de ter os oito meios, ele recebeu a Deus, Roberto. Uhum. Ele dirige o caminhão, tudo lá, moto aí. Mas não é, ele fez de cama e pensava que não viveu. A perna dele ficou empacaçada. Está entendendo? Então, ó, hoje, se eu vou andar só mais um pouquinho em casa, tira a prova, olha se machucou, mais tarde, bota de novo, faz uns treinos. Quer dizer, quando por aí, depois tira. É, nos primeiros dias, amanhã vai aumentando o tempo. No lugar de meia hora, passa uma hora, vê se está tudo ok, entendeu? Vê se vocês estão botando corretamente, a gente vai explicar bem direitinho. Está certo? Aí vai aumentando o tempo, dá que na próxima semana, você já está passando a manhã todinho com ela. Mas não adianta ter pressa, tem que ir devagarzinho. Entendeu? Show de bola.